Vamos ler a lista de batidas. Deus seja sempre louvado. Sou grato, Senhor, por Ele ter me chamado na sua bendita graça. Por misericórdia, eu conservo de pé até o presente momento. Louvo o Senhor por servi-lo desde a minha infância, com sete anos de idade. O Senhor me selou com o dom de evidência de novas línguas. Por misericórdia, eu conservo esse dom dentro do meu coração até o presente momento. Irmãos, eu agradeço a Deus. Boa parte dos irmãos que estão aqui, acredito que já escutaram contar isso, mas tem um motivo que o Senhor me trouxe em frente para contar. Eu louvo a Deus que quando nasci, nasci com dislexia. Eu não aprendia a ler, não conseguia ser alfabetizado de forma nenhuma. E os professores sentavam comigo para tentar me fazer aprender a ler. E eu não conseguia. Dificuldade muito grande. E os melhores professores, com as melhores intenções, não conseguiram me ensinar a ler. Glória a Deus. Minha mãe, tentando ser um pouco rígida para que eu pudesse desenvolver nos estudos. Glória a Deus. Ela colocava a cinta em cima da mesa e falava, você vai ler? Você não levanta daqui enquanto você não lê. Glória ao nome do Senhor. Irmão, o Senhor louva a Deus que... Eu não aprendi a ler por conta da dislexia. Não aprendia de forma nenhuma. Eu não entendi a mente do dislexo, ele não consegue juntar sílabas. E eu não conseguia dar sentido para aquilo que lia. De forma nenhuma. Eu cheguei, devido a estudar no Estado, eu cheguei aos 11 anos de idade, sem saber ler, estava na quarta série. Glória ao nome do Senhor. Não lia absolutamente nada. Eu vinha recitar na igreja, era do segundo conjunto, meu irmão era meu auxiliar. Ele me dava um versinho, ele tinha que ficar lendo até que eu decorasse os versinhos para eu poder vir recitar. Eu não conseguia ler nenhum único versinho aqui na frente. Nada, nada, nada não lia. Irmãos, mas eu tinha um desejo de falar na palavra, de ser evangelista, de falar do Senhor para as almas. E um dia, me veio na mente com 11 anos de idade, que para mim ser evangelista, eu precisaria falar, saber das escrituras. Para mim saber das escrituras, eu precisaria saber ler. Então, nesse dia, eu coloquei a Bíblia em cima da mesa da cozinha, ajoelhei do lado. Nunca vou esquecer disso. E naquele momento, eu fiz uma oração que... Inesquecível. Glória ao nome do Senhor. E a minha oração foi essa, Senhor Deus que está no céu. Eu queria falar da Tua Palavra e queria que alguém um dia convertesse pelo evangelho e que o Senhor desse a graça de falar. Mas para isso, eu preciso saber das escrituras. Para mim saber das escrituras, eu preciso saber ler. Me ensina a ler, Senhor. Se o Senhor me ensina a ler hoje, enquanto eu viver, eu vou falar da Tua Palavra. Glória ao Senhor. Eu levantei da oração e abri a Bíblia na primeira página, em Gênesis, capítulo 1. E fui tentando ler, então, juntar as sílabas e consegui ler. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. O Senhor me ensinou a ler. Santo Senhor. Li a Bíblia completa pela primeira vez. Eu tinha 11 anos de idade. Estou glorificando o Senhor nessa noite. Irmãos, o caminho de Deus, eu contei há seis anos atrás, eu contei essa obra aqui. E por caminho de Deus, eu tinha o desejo de fazer um curso superior em medicina. Tinha sonho de um dia ser médico. Mas Deus me ensinou a ler. Eu virei um aluno assim, meio mais ou menos, né? Comecei a desenvolver aquilo, tudo que tinha perdido, de estudo até então. Então, eu não era um aluno notável, não era um aluno assim, muito bom, não. Glória ao nome do Senhor. Ainda estudando no Estado, estudando em escola pública. E desejava fazer medicina. Um dia, eu comentei com o professor. E ele falou pra mim. Danilo, pobre não faz medicina, Danilo. Se você é pobre, você pode esquecer que medicina você nunca vai fazer. Glória ao nome do Senhor. E eu perguntei, por que, professor? Ele falou, porque só passa em medicina filhos de rico. Onde os pais podem pagar pros filhos os melhores cursinhos. E também pode pagar um curso superior. Glória ao nome do Senhor. E uma faculdade de medicina é muito cara. Você sabe quanto custa uma faculdade de medicina mensalidade? Eu falei, não sei. Ele falou pra mim na época. Custa mais ou menos uns 7 mil reais por mês. Hoje, pros irmãos entenderem, custa uns 10, 11 mil reais por mês. E você tem condição de pagar? Eu falei, não. Glória ao nome do Senhor. E ele virou pra mim, irmão. Estou falando pros irmãos, ele foi sincero. E você também não é nem um aluno notável, assim, né? Vai ser um aluno muito inteligente pra você passar. Glória ao nome do Senhor. Então esquece que medicina você nunca vai fazer. Irmãos, eu acreditava tanto, já que Deus tinha me ensinado a ler. Aleluia ao nome do Senhor. Lendo as escrituras. O Senhor me passar em medicina era a coisa mais fácil do mundo, na minha cabeça. Mas prestei as provas, não foi assim que aconteceu. Não passei, fiquei provado, triste. Glória ao Correiro de Deus. Fiquei muito desanimado. Nesse tempo, com esse dia, uma prova material muito grande em casa. Uma prova muito árdua de material. Prova de miséria. Glória ao nome do Senhor. E pros irmãos entenderem, estou resumindo o quanto consigo. Meu pai atendeu o culto. Meu pai é cooperador na minha comum congregação. Ele atendeu o culto quatro anos com o único terno. Eu congreguei seis meses com o sapato furado. Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória ao Correiro de Deus. Glória ao Senhor. Mas eu louvo a Deus que nenhuma dessas provas, e nada do que passamos por oito anos de prova, que foi a nossa amiga em casa, isso não nos impediu de servir o Senhor. Irmãos, eu louvo o Senhor, que no meio dessa prova, terminei o ensino médio, precisava trabalhar com alguma coisa, não conseguir emprego em nada. E a profissão que me aceitou, foi vendendo picolé na rua. Glória ao nome do Senhor. Eu fui vender picolé na rua, e pegava um carrinho de sorvete, e vendia picolé. E assim foi por dois anos, e pouquinho da minha vida, andava dez quilômetros por dia, empurrando um carrinho de sorvete, e vendendo picolé. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, para quem não conseguia um emprego, para quem não conseguia uma profissão, acreditar naquele sonho que eu tinha, de um dia ser médico, se tornava cada vez mais impossível. Era cada vez mais impossível. Glória ao Correiro de Deus. Fui muito humilhado na rua. Glória ao nome do Senhor. Um dia fui vender picolé na porta de uma escola, no bairro onde resido, e a diretora, diante dos moços do meu conjunto, só auxiliar de jovens e menores, ela me expulsou, irmão. Como se toca um cachorro, ela me tocou na parte da escola, que eu não podia vender sorvete ali, que ela ia me chamar Indec, que ia me chamar Setec, ia fazer, enfim. Ela me xingou de tudo que os irmãos possam imaginar. Nesse dia, eu saí andando, chorando, e a hora que eu cheguei na esquina, entrei debaixo de uma arvrinha, comecei a chorar. E eu chorei tanto, que molhei a camisa, de tanto que eu chorava, em lágrimas. E eu falei, Senhor, eu nunca reclamei de prova nenhuma. Eu nunca reclamei de nada que o Senhor permitiu na minha vida. Eu não reclamei da miséria estar na nossa casa. Não reclamei de cuidar da minha mãe com a atua na enferma na cama. Glória ao nome do Senhor. Não reclamei de não ter uma profissão, de não ter um serviço. Não reclamei, Senhor. Mas, Glória ao Cordeiro de Deus, eu não esperava, que eu sendo teu servo, eu merecia passar por uma humilhação dessa, diante de tudo o barco, testemunhados, irmãozinhos da comum, Glória ao nome do Senhor. Eu não imaginava que eu precisava passar por uma humilhação desse tamanho. E eu chorando, chorando, chorando. E do tanto que eu chorava, eu escutei a voz de Deus falar comigo debaixo daquela árvore. Eu provo uns para criar um caminho de libertação na vida de outro menino. Santo Senhor. E eu te coloquei na prova para criar um caminho de salvação na vida de alguém. Glória ao Senhor. Irmãos, naquele dia entendi, foi a minha interpretação naquele momento, que o Senhor tinha me colocado na rua para vender picolé, que era para me anunciar a palavra para alguém. E assim fiz. Para todo mundo que comprava sorvete, eu anunciava a palavra. Mas não havia cristão que não escutasse da palavra, eu anunciava para todo mundo. Deus converteu uma porção de alma na minha comuna nesse tempo. E eu fiquei feliz. Para mim, a obra espiritual estava bom demais. O sonho que eu tinha de um dia ser médico, isso se acabou. Já não acreditava mais. e já desistindo que um dia eu poderia ser médico, eu fui congregado em um bairro em Campinas chamado Novo Campos Elíseos. Na hora da palavra, Deus tomava o servo de Deus pregando e exortando a palavra, pregando a palavra que Elias entrou debaixo de uma árvore, de um zimbro, e pediu a morte. Falou, para mim é melhor morrer do que viver porque mataram teus profetas, só eu fiquei vivo. Então me mata também que eu não sou melhor do que meus pais. E o Senhor tomava o servo de Deus exortando a palavra e pregava dessa forma. Tem alguém que está aqui dentro dessa igreja que você está como Elias, mas não é você que está morrendo e nem pedindo a morte. É o teu sonho que está morrendo dentro de você. É aquilo que você esperou, acreditou e até hoje não aconteceu contigo. Mas escuta bem agora a minha palavra, menino, porque sou eu, diz Deus, que fala contigo. Não é mais você sonhando e nem acreditando. Sou eu, diz Deus, que te digo e te informo. Eu vou te passar em medicina e vou te fazer um médico. Santo Senhor. Glória a Jesus. Aleluia o nome do Senhor. Glória ao Cordeiro de Deus. Irmãos, eu prestei provas então a partir da palavra. Vocês perdoam, irmão, a simplicidade é o jeito que eu sei testemunhar e eu conto do jeito que aconteceu. A minha fé foi tanta na hora da palavra que eu gritei dentro da igreja. Tenho 500 irmãos de testemunho que estavam no dia. Eu gritei e levantei as mãos. É comigo! Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Cordeiro. Glória a Jesus. Santo Senhor. Eu louvo o Senhor que isso era em agosto de 2016. Na sequência, fui prestar a prova então. Agora, com a palavra. Eu cheguei contando pra minha mãe em casa. Minha mãe não tinha ido no culto. Meu pai tinha. Mamãe, Deus falou comigo. Agora eu vou ser médico. Agora, até hoje, eu tava prestando prova de por mim mesmo. sonhando pela minha própria conta. Mas agora, Deus falou que Ele vai me fazer o médico. Santo Senhor. Prestei prova na sequência então. E eu louvo o Senhor nessa noite, irmãos. Tinha 1.200 candidatos pra sete vagas. E o Senhor me aprovou dentro daquelas sete vagas. Santo Senhor. Pra cursar medicina de graça, eu estou glorificando a Deus. E o motivo de eu estar glorificando o Senhor nessa noite, porque hoje, eu prestei a última prova. Aleluia. Daqui 11 dias, eu tô formado. Eu tô glorificando a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Eu estou glorificando a Deus que a palavra dEle cumpre na nossa vida. Glória. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Eu glorifico o Senhor, irmãos, pelos sinais dEle e pelo cuidado que Ele teve comigo. Dentro dessa obra, tem muita coisa que Deus fez. Não é pena que o horário vai embora. Não dá pra contar. O Senhor, o Senhor falou pra mim que me formaria médico. E o que eu tenho pra contar pros irmãos é que realmente o Senhor fez dessa forma. Cinco minutinhos. Eu termino de contar. Irmãos, quando passei, eu não tinha feito matrícula ainda. E eu saí contando pra o bairro inteiro que Deus tinha feito uma obra, falado comigo pela palavra. O povo não entendia nada do que era a palavra. E eu contava a palavra de Deus que falou comigo. E aí já evangelizava também. Glória ao nome do Senhor. Encontrei uma pessoa, muitos davam glória a Deus, encontrei uma pessoa que desmereceu totalmente aquilo que falava. e ele falou, Danilo, o professor que falou contigo que pobre não fazia medicina, ele tava certo. Você pode ter passado, mas você não vai conseguir cursar. Glória ao nome do Senhor. Você já pensou no custo dos livros? Você não tem condição de comprar os livros? Você já pensou que você vai ter que pagar aluguel em São Paulo? Você não vai ter como pagar aluguel em São Paulo? Eu passei pra cursar em São Paulo. Você não vai ter condição de se manter sozinho? Enfim, ele foi colocando todos os obstáculos possíveis. Então esquece, Danilo. Você pode ter passado, mas cursar você não vai conseguir. Você me olhou com grande desprezo. Você, um vendedor de picolé, você acha mesmo que você vai ser médico? Não, você não vai. Glória ao nome do Senhor. Aquele momento, irmãos, os irmãos entendam, eu tinha acabado de passar, tinha recebido a ligação pra mim, vim fazer a matrícula, nem matrícula eu tinha feito. Me entrou um desespero, porque tudo aquilo era verdade, os livros é caro, moradia é caro, tudo era caro. Glória ao nome do Senhor. E eu abaixei a cabeça pra chorar diante dele, porque eu vi que era tudo verdade. E eu não ia ter condição de tudo isso. E eu abaixei a cabeça pra chorar. E a hora que eu abaixei a cabeça assim, irmãos, e já fiz menção de choro, eu fui levar dentro da igreja do Novo Campos Elísio, vi o irmão Chiquinho de Aco pregando, sou eu, diz Deus, que vou te passar em medicina e vou te fazer o médico. Sai do Senhor. Aquele momento, Deus me visitou na rua com a glória muito grande. Eu levantei a cabeça, já visitado por Deus, o Senhor me tomando, eu falei assim, olha moço, realmente tudo o que você falou é verdade. Eu realmente não tenho condição de comprar os livros. E fui falando, né? Realmente não tenho condição de pagar aluguel. Realmente tudo o que você falou é verdade. Mas eu gostaria de te falar uma coisa. Você prestou bastante atenção no que eu te disse. Eu não falei que eu fui muito esperto, que eu era um excelente aluno, que eu era muito bom e eu passei por conta disso. Eu falei pra você que Deus falou pra mim, glória ao nome do Senhor, que ele ia me passar em medicina e ia me fazer o médico. Não foi o que eu falei? E ele ficou um pouco assustado com a resposta, balançou a cabeça aqui assim. Eu falei, te convido, por favor. Olha pra cima, nós estávamos no tempo. Olha pra cima. Você está vendo aquele sol brilhando no céu? Ele falou, estou vendo. Eu falei, então, um dia a palavra de Deus falou assim, haja sol. E o sol teve que aparecer brilhando daquele jeito lá. Santo Senhor. Glória ao Senhor. Está vendo a terra que você está pisando? Um dia Deus falou, haja uma porção seca e a terra também apareceu do jeito que ela está sobre os nossos pés. Pelo poder da mesma palavra que um dia criou o céu, um dia criou o sol, estrela. Pela mesma palavra Deus falou comigo que ele ia me passar em medicina e ele ia me fazer um médico. Escuta bem agora a pregação que o Senhor também me tomou para pregar para você e para mim mesmo. Aleluia. Deus vai me permitir que eu não vou precisar comprar os livros, eu vou ganhar. Deus falou para mim que ele vai me formar um médico. Eu não vou pagar aluguel. Eu não vou pagar conta de água. Eu não vou pagar conta de luz. Eu não vou pagar. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se for preciso Deus criar, Deus cria. Mas Deus não vai me deixar confundido e nem envergonhado. Irmãos, para resumir, minha vizinha de frente contou a obra que Deus tinha feito comigo que ficou conhecida assim, né? E contou a obra que Deus fez comigo na casa do patrão dela. Ele falou para ela, olha Sirene, essa história que você contou me comoveu desse menino aí que era vendedor de picolé. Sabe o que acontece? Eu nunca vi ele na vida. Mas fala o seguinte, fala para ele que eu vou dar todos os livros de medicina para eles. Santo Senhor. Glória a Jesus. Santo Senhor Jesus. Glória ao Senhor. Irmãos, vim fazer matrícula. O dia que eu entreguei os documentos para fazer matrícula, a moça perguntou se eu tinha conta aberta. Você tem conta aberta no Banco do Brasil? Não tem. Corre e abri. E vai eu abrir conta no Banco do Brasil. Fiquei desconfiado o que esse povo quer comigo fazendo conta. Ganhei bolsa de 100%, mais de 700 mil na faculdade, ganhei de graça. E agora eu tenho que ter conta aberta no Banco do Brasil. Fui abrir a conta, voltei para perguntar o porquê. Por que que eu necessito abrir a conta? e ela começou a rir, né? Eu falei, eu não ganhei bolsa, não vou pagar nada. Ela falou assim, sabe o que acontece? É que você é um aluno especial para a instituição e para o governo federal também. Por volta do dia 10 de cada mês, o governo deposita um dinheiro para te ajudar na tua permanência em São Paulo. Glória a Jesus. Santo Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Santo Deus. Irmãos, resumindo, que é muita coisa para contar em pouco tempo. O Senhor me deu a graça, como disse, daqui 11 dias eu estou formando e eu nunca comprei um único livro. Eu também não paguei aluguel, não paguei água, não paguei luz. Glória a Jesus. Congreguei para São Paulo inteiro de graça isso é motivo de eu estar glorificando o Senhor. Até recente, eu contei aqui na Aguarrasa, no culto da Aguarrasa não do Sevilha, Deus fez uma obra, eu até questionei o Senhor por isso, falei, por que Senhor? Por que com o decorrer da faculdade, irmãos, eu estou contando para os irmãos hoje, graças a Deus, Deus me deu condição. Mas tem coisa que a gente pergunta ao Senhor por que. O Senhor fez uma obra assim, para lá de absurdo em casa. Glória ao Senhor. que em dia 30 de julho de 2021 eu mudei para o apartamento que eu moro hoje. Dia 30 de julho de 2021 eu mudei para o apartamento que eu moro hoje. E desde lá, quando eu mudei, meu pai me deu um botijão de gás. Eu fui usando esse botijão de gás. E fui cozinhando e meu pai falou para mim, Danilo, o gás dá para três meses. Como se é sozinho, você vai cozinhar. Três meses, o gás acaba. Tá bom. Mesmo eu cozinhando sempre, todo dia, vai acabar. Um dia, eu estou reclamando com Deus e falei, Senhor, e faz tempo que eu não vejo uma obra grandiosa o Senhor fazer. Eu falando e clamando a Deus desse jeito, o Senhor falou comigo, ingrato. E eu falei, não, Senhor, ingrato não. Ingrato não, Senhor. O Senhor pode me chamar de tudo, mas menos de ingrato. Ah, não, Senhor. Ingrato não, eu oro para almoçar, oro para jantar, hora de chegar, hora que eu vou sair. Como é que eu sou ingrato, Senhor? Tem misericórdia. E o Senhor tornou a falar comigo, ingrato. Glória ao nome do Senhor. E eu já comecei a chorar, Senhor, me perdoa, me fala o que eu estou sendo ingrato. Glória a Deus. E o Senhor me levou em mente, meu pai me deu gás, dura três meses. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor falou, que dia que é hoje? Eu falei, hoje é dia 30 de abril, de 2022. Na época, né? No dia que eu estava orando. Você já trocou o gás? Ainda não. Santo, Senhor. Quantos meses faz? Eu contei. Faz nove meses. Glória ao Senhor. E aí eu chorando, e me perdoa, me perdoa, me perdoa, Senhor. Faz o seguinte. Glória ao Senhor. Para o Senhor, para o Senhor me perdoar da minha ingratidão, eu prometo que eu nunca mais reclamo. Glória ao Senhor. E para me mostrar que eu sou grato, amanhã, o gás ainda não tinha acabado, né? Amanhã, eu vou cozinhar. E a hora que eu for ligar o fogo, antes de eu acender o fogo, eu faço uma oração. E te agradeço pelo gás. No dia seguinte, fiz essa forma, ajelei. Senhor Deus, graças e dor. Eu realmente sou um tremendo ingrato. O Senhor fazendo um milagre na minha casa. Glória ao nome do Senhor. E eu não estava vendo, eu não estava vendo o teu milagre. Me perdoa, eu realmente sou ingrato. O gás ainda não acabou. Se for da tua vontade, permita que eu cozinhe mais hoje. Enquanto esse gás durar, eu não sei quantos dias que ele dura. Enquanto o gás durar, eu prometo te agradecer. Todo dia, antes de eu ligar o gás, até ele acabar. Eu prometo te glorificar dessa forma. Irmãos, isso era dia 30 de abril de 2022. Eu estou cozinhando até hoje. Glória a Jesus. Santo Senhor. Exatamente hoje, faz 22 meses e 5 dias, eu estou cozinhando com o mesmo botijão de gás. Glória a Jesus. Então, eu contei isso para os irmãos entenderem, que tudo que Deus fez para mim, irmãos, deixo muito claro, eu tenho condição de comprar o gás. É que Deus decidiu fazer a obra e falar que a obra dele foi exatamente 100%. Santo Senhor. Aleluia. Toda a minha formação, 6 anos de medicina, 6 anos morando em São Paulo, não custou um único centavo para os meus pais e nem para mim. Santo Senhor. Encerrando, meu pai, orando a Deus, falou, Senhor, por que o Senhor fez desse jeito com o Danilo? Essa obra é diferente. O Senhor fez tudo diferente. Ele não pagou água, não pagou luz, não pagou a faculdade, não pagou nada. E meu pai, orando a Deus, falou, por que o Senhor fez assim, Senhor? E o Senhor visitou ele e falou assim, vou te contar o porquê. E Deus levou meu pai, em 1990, na igreja do Jardim São José, tinha um irmão chamado, o irmão Lázaro Manuel da Cruz. Ele tinha asma. E meus pais foram visitar ele, ele estava atacadíssimo da asma. Meus pais perguntaram, por que ele estava daquele jeito? Ele falou que, glória ao Senhor, porque ele era crente. Crente tinha que honrar os compromissos, e por conta daquilo, ele estava daquela forma. Para os irmãos entenderem, ele recebia aposentadoria, ele comprava remédio para asma, ou ele pagava aluguel. Ele optou a pagar o aluguel, e não, então, comprava o remédio da asma. Meus pais sentiram, estou acabando, irmãos. Meus pais sentiram de fazer um cômodo em casa, e abrigar esse irmão Lázaro. Glória ao Senhor. E esse irmão Lázaro, veio morar com os meus pais. E meu pai falou para ele, irmão Lázaro, irmão, mora com a gente, glória ao Senhor. O irmão, o dinheiro do irmão, você vai poder comprar as coisinhas do irmão. Irmão não vai precisar aqui, nessa casinha que nós fizemos por irmão. Você não paga água, não paga luz, você não paga nada. Você mora com a gente. Agora, irmão, é da nossa família, era um velhinho sem família. Irmão, é da nossa família, o irmão mora conosco. E meus pais cuidaram desse servo de Deus durante oito anos, até o Senhor levar ele para o reino de glória. E meu pai, orando a Deus, e falando, Senhor, por que o Senhor fez essa forma com o Danilo? E o Senhor visitou meu pai, falou assim para ele, sabe o que é? É que em 1990, você cuidou do meu filho. Você não cobrou água dele, você não cobrou luz dele, você não cobrou aluguel dele, ele almoçou e jantou na tua casa durante oito anos de graça. Aleluia. Do mesmo jeito que você cuidou do meu filho, eu também estou cuidando do teu filho. Glória ao Senhor Jesus. 25 anos se passou, papai esqueceu, todo mundo esqueceu, mas Deus não esqueceu. Glória ao Senhor Jesus. Irmão, sou grato a Deus por tudo, minha comum connegação, Parque das Camelhas Campinas, perdoe pelo tempo tomado, Deus seja sempre louvado. Meu Deus do meu filho... Obrigado.